Fala aí, beleza? Ao longo desses vídeos, nós conversamos sobre muitos termos e conceitos dentro do marketing digital. Espero que você tenha compreendido todos. Caso tenha faltado algum que você ainda não entendeu e tudo mais, só revê as aulas para chegar até aqui com tudo bem esclarecido. Bom, a gente já está há um tempo aqui conversando e acredito que eu já estou até um pouco íntimo, já que nesses vídeos todos, praticamente, eu já estou há horas passando na sua tela. Digamos que eu já passei pela sua tela no sofá da sua casa, no carro, no trabalho, talvez até no banheiro. Afinal de contas, quem nunca estudou no banheiro? Bom, por que eu estou falando isso para você? Depois de um certo tempo em que nós estamos aqui e eu estou exemplificando e conceituando termos dentro do marketing digital para você, nós criamos um certo relacionamento. E o relacionamento é muito importante dentro do marketing digital. Por exemplo, depois de todo esse tempo juntos, se você precisasse entender um novo termo ou alguma coisa, você iria procurar e confiar em alguém do YouTube que você está vendo pela primeira vez ou em mim que já estamos há algum tempo conversando. Eu ouso dizer que seria em mim, pela razão do nosso relacionamento. E dentro do marketing digital, esse relacionamento é tão importante que aqui na 7Play, por exemplo, a gente tem uma equipe só para relacionamento com o cliente. É o nosso saque. E qual é o objetivo? É justamente ter esse feedback para o cliente. Na aula anterior, eu falei para você sobre a automação. Na automação, são robôs com muitas mensagens já pré-programadas e muitas mensagens automáticas. Por mais que a gente tente colocar a humanização nas mensagens, não fica parecido, nunca vai ficar parecido 100% com alguém conversando tete a tete. Então, esse relacionamento é muito importante. Por quê? A sua maior autoridade é justamente esse seu relacionamento. Então, quanto mais intensa e quanto mais frequente for essa sua comunicação, esse seu relacionamento com o lead, melhor. E como você pode fazer isso? Lá na fanpage vai ter comentários, nas postagens vai ter os inboxes. Lá nos blogs vai ter os comentários, os artigos. Vai ter os e-mails, vai ter o WhatsApp. Enfim, nós temos várias estratégias onde as pessoas vão querer buscar alguma resposta sua. Então, nunca deixe de responder ninguém. Isso é muito importante para aumentar o seu relacionamento e aumentar a sua autoridade com o seu lead. Bom, então, esses são os conceitos dentro do marketing digital. Nos próximos módulos, durante esse curso, você vai aprender todos esses conceitos na prática de uma maneira mais específica dentro das estratégias. Beleza? Então, tchau, tchau. Valeu! E aí Obrigado.